Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu amo você. Também amo você, meu amor. Então, como eu tinha falado pra vocês, né, eu abri o delivery. E o primeiro dia que eu abri, não vendi nadinha. Também te amo. Mas hoje é o segundo dia oficialmente que a gente tá abrindo aqui o delivery, né. Então, gente, agora que eu sentei, eu vou pegar e vou fazer várias postagens, né, nos grupos de venda do Facebook pra ver se eu consigo alguma encomenda. Então, eu demorei uns dois dias pra eu conseguir fazer toda a produção inicial, né, pra eu começar o delivery. Eu acabei não conseguindo gravar nada porque eu tava sozinha fazendo tudo, cuidando do Pedro, organizando a casa, tava muito corrido. E aí eu queria abrir logo, inclusive era pra eu abrir na quinta-feira, eu não consegui. E aí eu tô abrindo hoje, que é sábado. Eu sei que muita gente já abriu e não vendeu nada nos primeiros dias, então, assim, eu tô bem ciente de que pode isso acontecer. Vou divulgar em todas as redes sociais e vamos ver se a gente consegue alguns pedidos. Não sei se eu tinha falado no outro vídeo, mas eu me cadastrei em um dia, no microempreendedor individual. No dia seguinte eu já me cadastrei pelo iFood e já fui aprovada. Em cinco minutinhos já fui aprovada, sabe. Eu fiz o cadastro, sim, na hora já foi aprovada. E aí, gente, o problema maior foi eu ter que fazer toda a produção inicial, porque já naquele primeiro dia que eu abri o delivery, eu tive que fazer a produção de todos os itens. Eu amo você! Também te amo. Eu tive que fazer a produção de todos os itens, pelo menos de um produto, né, de cada sabor, que era pra eu tirar foto pra postar, lá no cardápio do iFood. Então, assim, deu o maior trabalhão, mas eu fiz, né, eu acho que demorei um dia e meio por aí pra fazer toda a produção. E a gente sabe que quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, rende menos do que a gente, por exemplo, pegar um bolo de pote de um determinado sabor e fazer vários daquele. Mas não, eu tinha que fazer um de cada sabor, né, fazer os cones também um de cada sabor pra eu tirar foto. Então, como eu tava falando, me cadastrei um dia no microempreendedor, no dia seguinte eu me cadastrei no iFood, fui aprovada, graças a Deus. Aí eu fiz toda aquela produção inicial, tirei foto de tudo, coloquei no cardápio. Então, gente, coloquei pra venda, abri o delivery, não vendi nada, nada, nada no primeiro dia. Como eu tinha feito várias coisas de fruta que podia estragar, então, com medo de eu não conseguir vender. E o meu marido já tinha pegado férias, né, então a gente ia viajar, já tava certo que a gente ia viajar. Eu levei toda essa produção que eu tinha feito, principalmente as de fruta, né, levei tudo pra casa dos meus pais, que eu tenho, minha família mora em outra cidade, uma cidade do interior, e aí eu levei tudo pra lá, graças a Deus consegui vender tudinho. Eu vendi bem mais barato do que tal preço no iFood, né, mas eu consegui vender tudinho lá. Aí voltei pra casa, tinha algumas coisas ainda que eu não tinha levado, bolo de fatia, que eu tinha deixado aqui, né, que não era com fruta, eu acabei deixando pra ver se conseguia vender pelo iFood. Tinha dois bolos de 500 gramas também. Aí o que eu fiz? Os bolos de fatia eu com medo de perder, né, assim, eu tava com medo de perder, mas fazia uns dois dias que eu tinha feito. Mas eu tava com muito medo de perder. Então, meu marido levou pra vender no restaurante onde ele trabalha, das fatias, ele vendeu mais em conta e conseguiu vender tudinho. Eu acho que tinha umas 12 a 15 fatias, e ele vendeu todas. Então, gente, eu consegui vender toda a produção, mesmo que mais em conta, e aí, só ficou o bolo de 500 gramas, a gente foi na casa de uma amiga, de um casal de amigos, e eu levei lá e a gente comeu. Então, eu não perdi nada dessa produção inicial, consegui recuperar o dinheiro pra eu repor o estoque. A gente foi viajar, né, visitar a irmã do meu marido. E aí, na volta, eu fui pra casa dos meus pais, fiquei mais uns dias lá, porque daí eu tinha ficado muito tempo sem ver meu pai com minha mãe. Fui lá, fiquei, eu acho que uns 5 dias, e voltei daí essa semana. Então, gente, agora eu consegui fazer toda a produção novamente, e agora eu fiz mais quantidade de cada sabor. Algumas coisas eu tirei do cardápio, por enquanto, que eu acho que vai ficar muito sobrecarregado pra mim, porque eu mentiramos. Eu acho que vai ficar muito sobrecarregado pra mim fazer muita quantidade de coisa, né? Então, eu tirei algumas coisas que eu acredito que vão dar mais trabalho pra mim. Então, bolo de fatia foi uma das coisas que eu tirei por enquanto do cardápio. Mais pra frente, a hora que eu tiver um tempo, eu vou fazer. E bolo inteiro, né, de 500 gramas e de 1 quilo, que eu tava inicialmente pensando em pôr, eu também tirei do cardápio. Mas, mais pra frente, eu pretendo colocar também. E aí, gente, então, até agora eu não sei o nada, como eu falei, agora eu vou parar de gravar o vídeo. E aí, eu vou publicar nas redes sociais, vou fazer uma publicação bem legal. e vamos ver se vai sair algum produto. Se sair alguma coisa, eu vou mostrando tudinho aqui pra vocês. Tudo que eu sair hoje eu vou falar. Se não sair também, depois eu vou falar pra vocês, tá bom? Gente, acabou de sair um pedido, o primeiro pedido do iFood. Ai, eu tô muito feliz. Então, eu vou fazer agora, né? Saiu um bolo de pote de ninho com morango e um cupcake de ninho e saiu também um refrigerante de 600ml. Então, agora eu vou fazer ali rapidinho e daqui a pouco eu já vou chamar o motoboy, né? Então, é pelo iFood, né? A entrega é parceira do iFood. Então, gente, eu tô muito feliz, né? Acredito que saiu o primeiro pedido. Então, eu fiz algumas postagens nas redes sociais, eu acho que ajudou, né? Então, bora lá fazer, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, já tô aqui com o meu ninho, né? Aí, já tô aqui com a massinha branca e agora e o moranguinho já tá picadinho aqui. Então, eu vou preparar aqui rapidinho com o meu potinho, né? Ai, gente, tô nervosa. Primeiro pedido, meu Deus. Já tô aqui com a minha massinha, né? Primeiro, eu vou fazer esse aqui de ninho. Então, o creme de ninho já tá tudo prontinho aqui. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou fazer aqui esse bolinho de pote. Primeiro, eu coloco o creme de ninho na parte do fundo, coloco massa branca, dou uma molhadinha e aí, eu coloco os moranguinhos no meio, mais um pouco de creme de ninho, aí, mais uma camada de massa branca e por cima, eu finalizo com creme de ninho. E aí, gente, eu utilizo uma colher, vocês vão ver aí, que é pra ajudar a ficar mais lisinho. Depois, eu vou usar uma peneirinha pra ficar bem certinho ali na parte de cima o ninho em pó. E aí, eu vou decorar com moranguinho, tá? Então, tá finalizado esse pedido, agora eu vou colocar o adesivinho da logo aqui da loja. E aí, tá pronto esse pedidinho, olha só que lindo que ficou. Então, agora eu vou fazer o cupcake, vou utilizar uma faca pra furar ali, né? E agora, eu vou colocar ninho na parte de dentro. Eu utilizo uma manga de confeitar e esse é brigadeiro de ninho. Na parte de cima, eu vou utilizar o mesmo brigadeiro de ninho. E aí, eu vou colocar por cima o ninho em pó. Então, tá pronto aí o nosso cupcake. Agora, o pedidinho já tá pronto, completo. Vou colocar também o adesivinho ali e vou colocar dentro do saquinho pra viagem. Ainda tenho que arrumar também o refrigerante, né? A toca de 600 pra mandar junto o pedido. Então, gente, acabei de fazer. Eu já mandei já pelo motoboy. Assim, logo que eu aceitei o pedido, ali uns dois minutos o motoboy já tava ali na frente. Eu achei que a gente tinha que colocar que tava pronto, né? O pedido pra daí o motoboy vir. Mas ele já apareceu. Ai, gente, tô tão feliz. Primeira entrega. Acabou que eu não consegui mandar junto o panfletinho, né? Que tava escrito obrigada pela compra e tudo mais, né? Mas, beleza. Eu vou deixar tudo prontinho já, recortadinho já o papelzinho do cartão do agradecimento pra mandar pro cliente, né? Porque, assim, na hora que a gente vai fazer ali o pedido, tem que ser rapidinho, né? Pra mandar. E, então, foi isso. Essa foi a primeira, o primeiro pedido. É, deu 34,99 e, e já mandei. Então, agora são nove horas e, saiu o primeiro pedido. Vamos ver, assim como, assim que saíram os próximos pedidos, eu vou, eu vou falando aqui, tá bom? Então, gente, realmente, só foi aquele pedido mesmo. Daí, logo a gente já encerrou, né? Agora já são 9,38, 9,5 eu coloquei que tava fechado. E, hoje, eu vou deixar tudo certinho, tudo bonitinho já, encaminhado pra amanhã. E, pra amanhã, eu vou deixar alguns empadões já meio encaminhado, que é pra recheio, né? E massa, tudo certinho. porque amanhã, talvez na hora do almoço, talvez saia, né? Saia empadão, né? Tomara que saia. E aí, os recheios, vou deixar tudo certinho também, pra fazer pra amanhã, né? O que tá faltando, também vou fazer, porque tem coisa que eu acabei fazendo em pouca quantidade. E, eu tô com medo, né? De acabar faltando. Gente, só foi esse pedidinho aí que saiu hoje. Eu tô muito feliz que saiu um pedido. E, assim, eu percebi que foi de eu postar que já saiu o primeiro pedido. Mas amanhã, eu já vou começar a divulgar mais, né? Nas redes sociais, assim que as pessoas começarem a conhecer mais, né? A loja, quem sabe, eles comecem a pedir mais. Então, deixa eu mostrar só pra vocês aqui rapidinho como que tá aqui. Tem brownie picadinho, que é pra fazer o brownie no potinho, né? Com morango. Aqui, eu já deixei prontinho aqui o recheio. Esse aqui é creme de ninho, esse aqui é brigadeiro de ninho e brigadeiro de chocolate. Então, gente, deixei tudo aqui prontinho já. Esses que já tá aberto, eu coloquei aqui um saquinho, né, pra proteger. E eu vou levar pra geladeira, vou deixar amanhã cedo eu tiro. Aí, gente, olha que lindinho esses browniezinhos aqui que eu deixei pronto, só que eles estavam na geladeira. Eu acho que nem precisa, né? Deixar na geladeira. Bom, esse daqui é com creme de avelã e esse daqui, olha só, esse aqui é puro, esse aqui é só o brownie, né? Aí, aqui tá os cupcakes, né? De chocolate. Eles estavam na geladeira, eu acho que nem precisa, porque como eu vou fazer em pouca quantidade, não vai ficar muitos dias, né? Eu espero. mas eu preciso fazer mais alguns cupcakes, eu acho que eu vou fazer pelo menos mais uns 12, né? Porque se sair, a... é dois, é muito pouco, né? Senão eu vou me apurar depois. Aí, aqui tá os moranguinhos, é esse que eu vou colocar dentro, né? Que eu usei esse aqui pra fazer aquele. Aí, eu tenho também duas bandejinhas de morango pra lavar, higienizar, pra deixar prontinho pra amanhã. aqui, gente, tem esses aqui que eu já tinha feito ontem, aqueles outros recheios eu fiz hoje, mas esse daqui eu fiz ontem, esse daqui é de coco, e esse daqui é brigadeiro, né? Que sobrou só um pouquinho, e esse aqui é creme da avelã, da Barion, tá? Esse já veio, é pronto, né? Eu comprei de um quilo, é... eu comprei, tava na promoção, né? Não sei se eu já fiz o vídeo já falando, tá? R$29,90 um quilo, e eu comprei dois potinhos. Então, gente, tá assim aqui a minha bancadinha, né? A minha mesinha improvisada. Vou guardar tudo na geladeira agora. Aqui tem uma loucinha que eu vou lavar daqui a pouquinho, e aqui também moranguinhos pra higienizar e a uva pra higienizar. Então, é isso aí, pessoal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tô muito feliz que saiu um pedido, foi um pedido bom, assim, ao meu ver, né? Que deu R$34,00 e pouquinho. Sei que no começo é difícil, pode ser que saia um ou dois pedidos por dia, pode ser que saia mais. Então, mas eu tô muito feliz já com esse pedido que saiu hoje. Então, gente, amanhã eu vou abrir das 10 horas da manhã e vou deixar aberto até umas 4 horas da tarde. Eu vou deixar aberto o dia todo, porque amanhã eu vou pra casa dos meus pais e aí eu não vou poder abrir à noite, porque a gente vai pra lá. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado, tá? Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sino de notificações que é pra você receber vídeo sempre que eu postar e deixe seu like no vídeo, comentário também que é muito importante aqui pro canal. Um grande beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!